A lua me traiu, vamos lá, acreditei que era pra valer a lua me traiu Domingou, né? Galera, é o seguinte, Habibs lançou quatro esfirras muito diferentes Uma Big Esfirra, que chama, que é imitando o lanche do McDonald's, que é o Big Mac Uma Esfirra do Rei, que é do Burger King Chicken Esfirra, que é do Mac também, né, do Chicken E Taco Esfirra, que é do Taco Bell A minha pergunta é, foi uma parceria com essas marcas ou eles simplesmente falaram, não? Não, acho que eles fizeram simplesmente com os sabores dos concorrentes, tá ligado? Não, foi uma parceria com os grandes concorrentes É uma zoeira, tá ligado? Inclusive, comenta aí já agora, nesse vídeo, nesse momento, qual desses quatro vocês gostam mais? McDonald's, Taco Bell, BK ou Habibs? Quando bate aquela forma Sim, mas não tem no Habibs não, tá? Não, mas a Esfirra é do Habibs Ah, tá Delivery, hein? Ó, coisa que a gente não faz, hein, galera? Estamos saindo da dieta por vocês, então já dê um like aí Pedimos no delivery, né? Aí já tem aquela dúvida se vai vir show Ó, veio Mas veio, ó Como se fosse um lanche Então vamos lá Mas também, né, foi o quê? Sete reais cada Esfirra? Sete reais cada É, seis e noventa e nove, tá? Vamos começar com a primeira aqui, ó Sortida, hein, galera? Ó a altura dessa Esfirra Vamos ver do que que é essa Nossa Pelo cheiro, eu acho que é o Big Mac, hein? Essa aqui é do Mac, certeza Ó, galera Ela vem com a mesma consistência de montagem do Mac, ó Que parece que foi atropelada Tá vendo? Então assim, tá coerente Montagem, nota 10 Olha lá, parece um McDonald's mesmo Ó, tem um anelzão de cebola aqui Queijo cheddar aqui embaixo Anelzão de cebola O alface, né, que a galera usa O molho E um tomate É o Big Mac O hambúrguer veio? Não Que Big Mac, né? Poderia, né? Falta o hambúrguer E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Mas é a carne da Esfirra Tem que ter o Habib's, né? É O Habib's tá aí pra complementar Essa quanta ceb... Meu Deus! Deixa, faz parte Eles botaram muita cebola Uma cebola inteira aí Tá bem? Olha queira, tá aqui mesmo Gente, isso daqui é o Bob Música de emoção Cheirinho do lanche do Mac Gostou nessa? Bom, eu vou ser obrigada a tirar cebola Eu não suporto, gente Amor, não tem quase gosto de cebola Não, mas... Ó, vamos lá Vamos contar os anéis Dois anéis de cebola Não, não tira tudo, não Olha, eu não vou conseguir morder, amor Não é porque é frescura Porque a cebola lá... Amor, não é Essa confia de lanche Amor, eu sei que cebola aqui é Galera, olha lá Ela vai experimentar bem, hein? Mano, quanta cebola Pelo público, vai, Gabrielinha Uma vez na vida Eu tiraria a cebola do McDonald's, tá? Você não sabe comer McDonald's Pegar um picles Hum, picles Hum Eu quase não senti gosto do picles, viu, galera? Tem carne aqui embaixo? Nossa, gente Tem carne, ó Tem, a carne da esfirra É uma esfirra de carne Hum, gostei Mas assim Talvez se eles colocassem alface por baixo do queijo Que queijo? Tem queijo aqui Tem carne Queijo Mas qual a diferença? Pra não cair Caiu toda a alface É que a gente comeu muito assim, ó Você simplesmente desmoronou o negócio tirando cebola, né? Não, mas ó, Habibis Muita cebola, Habibis Bota dois anelzinhos Gabrielinha não sabe A cebola é perfeita no lanche crocante, tá ligado? Nossa, é o que eu mais detesto Sim, mas é que você não é pra comer lanche, então Tem que comer a... Comer sabe o quê? É... nuggets Nuggets com o seu MacDia feliz Por favor, não posso estar sozinha nessa A cebola, ela faz cócegas na minha boca Além de ter que morder É um crocante que, tipo Não é tão crocante Não é que nem uma farofa crocante É um crocante Que é meio mole e é crocante A cebola dá o... Dá o... A graça, tá ligado? É que nem pizza de calabresa Ela não gosta com cebola É que nem comer... Tipo assim Ó, filé de... Filé acebolado eu gosto Porque a cebola ela é refogada Ela fica doce Agora essa cebola aqui não dá A cebola tava perfeita Galera, ó A sensação é comer uma esfirra Você sente a esfirra no fundo Você sente o sabor, né? Da massa do Habibs Você sente Mas você sente aquela sensação de lanche do Mac Você sente de verdade O gosto não é tão profundo assim Eu achei Por causa do picles e tudo o resto Mas assim Eu achei uma mistura perfeita assim Tá ligado? Pra quem gosta dos dois Habibs e McDonald's Você vai sentir os dois Cara, você sente os dois Sete conto, tá ligado? Uma esfirra É Meio complicado de comer Meio desmoronante assim Só que não vem com três hambúrgueres Só vem alface, queijo, molho especial Mas o Big Mac também não vem com três Cebola clíplis e um plano com gergelim Faltou o gergelim Nossa, mini chickenzinhos Gente, que bonitinho Mostra de perto pra galera Olha aqui, galera O cheiro tá bom Esse é o chicken esfirra, galera Ela vem com mussarela ralada Frango frito E o irresistível molho barbecue É molho barbecue Mas olha que engraçado, né? Olha a foto no iFood E olha como que ela fez A realidade Essa realidade é que eu não gostei tanto Eu gostei da Big Esfirra Eu gostei Meteram muito barbecue Já vou falar Vamos comer Vai, também não sou fã de barbecue, não Olha o barulho da melecância Não tá crocante Hum, bom Isso aqui não é pra imitar o Chicken Jr É pra imitar os nuggets É? Uhum Nuggets com barbecue Uhum É exatamente isso Nossa, e tá bem bom, hein? Puta, eu gostei pra caramba desse aqui Melhor que a outra Uhum Nossa Barbecue idêntico do McDonald's Muito bom Eu não gosto de barbecue E esse tá muito gostoso É do Mc Uhum É um pouco picante no fundo Uhum A galera lá, sabe, né? Os donos do Habib lá Eles comem no McDonald's todos os dias Eles são tudo amigos Eles pediram Me passa a receita rapidão Eles comem no McDonald's É idêntico, cara O frango não parece nuggets Parece um franguinho empanado Mas é um franguinho empanado, gente Bem temperado Tanto que quando você cheira Você sente o cheirinho daquele frango Bem, bem temperado Eu gostei Não é aquele temperado Que você depois vai ficar rotando, né? Quer dizer, você abriu depois Mas não é aquela coisa muito forte Não, eu achei bem tranquilo Parece que eu realmente tô comendo nuggets com barbecue, cara E pra essa sim eu vou dar nota 10 Imagina se ela estivesse quentinha Nossa E aí a gente tá comendo meio fria ainda Imagina agora essa esfirra com uma coca bem gelada Coquinha zero com gelo Com muito gás Ah, que delícia Ai Parecia A próxima esfirra Ô, tá arrumando aqui Não é pra arrumar, hein? É a de taco Olha a foto dela no site E olha ela aqui Galera, né? Será que não valeria ter colocado numa caixinha? Como assim? Cada um numa caixinha Eles mandarem? É, cada um Ah, mas aí o dono do negócio não fica mais bilionário, né? Não é Aqui é basicamente um lanche com Doritos em cima É igualzinho, ó Deixa eu ver se é Doritos mesmo Parece muito Doritos Será que eles foram ali no Big do lado? É No mercado Compraram uns pacotes de Doritos e tá cara em cima É um pouco murcho Porque umedeceu Sim, porque a gente comprou faz uma horinha mais ou menos Cara, mas Tá com cheirinho bom, cara Cara, eu não costumo comer no Taco Bell Não consigo nem comparar, tá ligado? Vamos ver o que que tem Eu tô olhando aqui, ó Alface americana Carne apimentada Tomate picado Tortilha crocante Feita especialmente pra dar água na boca Comprado no mercado ali Vamos lá Vai Nossa Tô esperando a pimenta da carne Galera Eu achei Realmente tem um gostinho de comida mexicana e tal Só que eu achei sem gosto, assim Faltou sal É Eu achei que assim Parece que eu tô comendo um esfirra do Habib Com Doritos e alface Mas não tem a identidade de um negócio mexicano, sabe? Eu achei que tem Super Tem, mas você pode ver se é qualquer coisa Taco esfirra, sabe? O do Big Esfirra Nossa, muito O do Nuggets Perfeito Remete Nossa, eu achei mó bom esse Isso aqui não remete aos lugares mexicanos que eu comi Por um exemplo Entre esse e o Mac Eu prefiro esse Sério? É questão de gosto Ah, então galera Eu achei isso meio Blasezão Mas vamos lá O que deu o gosto bem Bem da Do México, né? Do México, né? Que fala Foram os tacos Faltou a carne apimentada Não vi porcaria de pimenta nenhuma aqui É só a carne que eles botaram lá E o que muda desse pro Mac? É o taco Porque Sim Não vai ter o cheddar Não vai ter a cebola Mas o alface e o tomate é o mesmo É o mesmo, né? Só que picado e de formas diferentes E o taco aqui em cima Não, parece ser da mesma forma Deveria ter feito apimentado É Ah, eu achei isso Blasezão Não pediria esse, sabe? Nesse sentido assim Não pediria esse Eu pediria os outros dois que a gente comeu Esse aqui eu não pediria Será que a próxima esfirra há de nos surpreender? Galera, essa aqui é do Burger King Nossa Senhora Ou será que a gente inverteu? É igualzinha, véi A mesma coisa A gente inverteu a primeira com essa? Gente, a gente fez uma inversão Nós experimentamos Isso prova um ponto, né? De que tanto faz Que é tudo igual É tudo igual Tanto faz Vocês estão vendo aí na foto Ó, compara aí Edição, edição Compara as duas Tem a Big Esfirra Que vem com picles em cima Essa é pra imitar o Big Mac E a Esfirra do Rei Que é pra imitar o BK E a gente só inverteu na hora Sim, a primeira que a gente comeu era do BK E a gente achou que era Mac Olha só como que é Tanto faz É muito igual Inclusive o lanche de picles Do BK É igualzinho mesmo ao do Mac Travou, hein? Tem um gosto muito parecido, tá ligado? A ideia é ser O picles, ele domina o sabior Esse tá mais bonitinho, ó Os caras são fogo, né, véi? Só inverteram a ordem do ingrediente É igualzinho É, é verdade O outro é igualzinho Esse, só que o picles embaixo, galera Eu acho que esse não vem tomate Vamos ver Às vezes tem muito mais gosto de Big Mac, tá ligado? Esse é pra ser o Big Mac Olha, gente Gente, eu não sou obrigada a comer cebola Vou abrir esse passo aqui Porque é muita cebola Pior que esse tem um gostinho a mais de Mac Por causa do molho Você achou? Pouquinho Eu acho que a massa da esfirra atrapalha Você sentir o gosto Porque é uma massa muito específica Sim Mas tem um pouquinho Esse tem um molho mais especial, assim Um molho diferente O outro não tinha um molho Esse tem um molho aquele que parece do Big Taste Assim, mais ou menos É, um molho do Big Mac É a maionese especial, né? Três hambúrgueres, alface, queijo Molho especial Cara, gostei pra caramba Os dois de lanche e o do Nuggets, cara Perfeito pra mim Eu comeria Só que esse primeiro e o... Esse aqui e o primeiro que a gente pediu Tanto faz pra mim Eu poderia falar Qualquer um Não, escolhe Qualquer um mesmo A diferença é que esse não vem tomate Deveria vir, né? É, esse não vem tomate, né? Verdade O que acaba vem tomate Galera, tá meio estranho isso aí Três hambúrgueres, alface, queijo molho especial Ah, não tem Não tem tomate da... Do McDonald's Faltou o gergelim Continuo dizendo E o pão com gergelim Faltou o gergelim por cima Gostei, cara No fundo você sente a esfirra Esse queijo cheddar é bom, hein? É bom Achei bem gostoso A massa da esfirra É muito característica do... Da esfirra, né? Habibs tem um gosto específico Que é deles mesmo E você sente Então é uma mistura que... Eu gosto muito de Habibs, é Você junta os dois Né? Vontade de pedir 30 esfirra no Habibs E vir 60, sabe? Que tem esse escombão Aí você tá com o limão assim, ó Nossa Aí come por 3 dias seguidos Tá ligado? Sabe o que podia ser também? Um grande like do seu dedão Do seu dedão aí no botão Um beijo Tchau Tchau